Se chama na beca, se chama na beca, se chama na beca, se chama na beca, se chama na beca. Hoje é escaria 95, o Jordan tá pra levar de ouro e pinta. Vai morrer, vai morrer ou vai matar. Que eu ia enriquecer independente do que é o que vai ser, vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Bata ele carai, estudante carai. Bata ele carai, estudante carai. Minha coroa eu também prometi, eu prometi ser rei, prometi ser MC. Mas eu nunca vou prometer ganhar, sempre que eu olho pra ela eu prometo não desistir. E eu posso insistir a rimar todo o tempo que você não enxerga maldade. Até porque você tá na frente de uma caixa de Pandora e se ela se abrir você vai sair freestyle. E hoje você vai ser possuído e eu sei que aqui você não pode interpretar. Porque eu sou tipo uma caixa de Pandora e ela vai se abrir pra cada criança que não vai sonhar. E não pode sonhar e é isso mesmo. Tá suave hoje cê passa veneno. Pra minha mãe eu nunca prometi nada. Sem maldade eu faço a rima que hoje é reveria. Na verdade eu só fiz uma promessa. Prometi pra ela que em questão de sonho nada mais se prometeria. Então eu tive que fazer algo diferente. Eu tive que rimar e não perder a linha. Oh mãe, eu sei que isso aqui não dá dinheiro. Me ajuda a salvar a vida, só que acaba a caminha. Aê, mas tá tranquilo. Cada MC sente isso quando faz uma batida. Ou quando escuta a batida que vem de dentro. Não importa, eu vim com isso pra concluir minha vida. Se eu tiver 30 anos no futuro, lembrar dessa época eu nunca vou me esquecer. E Deus me livre mesmo se der errado. Tô vivendo coisas incríveis, eu não vou me arrepender. É isso família, tô gostando da vibe de vocês, certo? Mas vamos pra votação. Quem começou foi Japa, quem terminou foi Brenos. Votem pro Alçóio Consciente, certo? Muito barulhos pra quem gostou das imãs do Japa. Diferentemente, barulhos pra quem cutiou as imãs de Brenos. Vocês Brenos, 1 a 0 em tudo que vai. Vota! Então vota pra vota. Minha avó é com venteira, fez brigadeiro com o sky. O que vocês querem ver? Zang! Minha avó é com venteira, fez brigadeiro com o sky. O que vocês querem ver? Zang! Zang! E eu tô nessa disputa, sem doce, brigadeiro só se for em causa de luta E eu luto, mas não tô de luta, eu tô tipo um dilúvio No seu copo da água ou na sua tampa de garrafa Já que cê faz tempestade e um copo de água Eu só tomo o copo e só olho pra tempestade Pra ver que eu já tô fora disso E se eu for pro céu vai ser menos do que uma viagem Menos que uma miragem Eu não tô no deserto, eu tenho meu dialeto Então estenda o tapete Ou na verdade vai pedrada Mas você se fudeu porque eu trouxe capacete pra cacete Você não vai tacar o que eu faço, Jão Faço tudo de improvisação e nessa são cabaços Eu entendi sua visão na rua Cê disse que tá salvando vida e ao mesmo tempo tá perdendo a sua Mas se você não tá vivendo e tá morrendo Tá crucificando vida, cê não tá exercendo o seu papel Eu sei que você é bom Mas eu sei que o japa sempre vai além Sem essa de salvar a vida e tira a sua Eu vou salvar a sua vida, mas vou salvar a minha também E ao mesmo tempo não tem como dar errado Que você é o Oasis, enquanto eu sou deserto Falei pra minha mãe, dar errado é o caralho Eu tô rimando nas estudantes, isso aqui já deu certo E não vai ficar mais certo ainda quando eu trazer Porque cê sabe que eu rimo entre sereno Se certo ou errado, na vida nós temos nossa certeza A primeira é a morte, a segunda é que eu mato Breno Mato Breno Mato Breno Sem papo de deserto, cê me encaixou na frase Eu criei água onde a gente não tem Ou seja, eu sou um Oasis Eu também posso ser um cameiro Com o flow interpronetário Eu sou um cameiro do arraspaço no deserto Eu sou um andrômeda e um drometário Um andrômeda e um drometário Mas você é hilário Sem maldade correr com um atleta Claro pra você faltar espaço Perdeu para o Breno, não bata na mesma tecla Essa parada da mãe que você falou é até da hora Mas mano, sabe que aqui eu não dou um desconto Tenho mais de duzentas folhinhas e menos de duzentos contos Eu sei quanto é que vale, mano, cê tá de breque Sem essa de folhinha ou dinheiro Minha próxima bata e eu vou ganhar o cheque Ih, não tem papo de espaço Até porque sua rima é precária Já pra rimando virou um espaço Até porque eu só escrevo barras Sem maldade, na rima improvisada Queima o seu neurônio Você tá fora do espaço Vou te mandar tão longe, fora a cama dá teu sonho Cê não vai chacar, sabe que eu já rimo Aqui eu sou tático Não, na verdade mano, eu sou prático Tá frio pra caralho o país Quando eu da barriga bota o lençol freático Eu não vou botar o lençol freático Vou te amassar quando eu for rimar Se eu for pro espaço eu virei feito estufa Agora cê tá entendendo por que não vai respirar Deixa tudo quieto Até porque que você tá fudido Já que eu sou da Bahia e você de São Paulo Eu vim pra limpar esse seu clima poluído O efeito estufa O clima não é limpo, reclama com o Dória Mas com o Brenos eu mando a guima tipo uma astuça O efeito na estufa Cê manda de mano, eu vou rimando Aqui cê tá ficando louco O efeito estufa, acaba com a respiração Tá explicado o motivo de cê passar sufoco Eu não sou sufoco Até porque você tá amassando Eu vim pra tirar o sufoque Matar os cara que quer ver nós e tá sufocando Cê não incendeu Que cê é muito fraco Na verdade cê deu falha Realmente eu tava sufocado E a linha do pescoço eu coloquei na batalha É, a linha do pescoço colocou na batalha Só que aqui você se atrapalha Eu vou rimando cê sabe que eu não sou canalha Brenos rimando não se atrapalha Na vacalha de fumar navalha Mano, você tá rimando Só que sua rima infelizmente foi ingrata De linha no pescoço eu já vi vários Coloca a linha no pescoço e depois fala que é gravata Com ordem de rimas rapaziada Gritem alto pra um só Quem curtiu acima do japa Faz muito barulho Computado Muitos e muitos barulhos pra quem gostou das rimas do Bredos É isso Tchau